Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo trazemos mais um gameplay para vocês agora do jogo Helix Jump 2018 tá, um novo jogo aí da Play Store, tá, vocês já devem ter conhecido esse estilo de jogo aí e acabou que foi um estilo que fez muito sucesso, várias outras empresas acabaram desenvolvendo jogos desse tipo, então vamos descobrir aqui como é que joga, né aqui gente tem o modo, opa então acho que aqui, pelo que eu entendi até agora, imagino que não posso deixar trocar bolinha amarela na parte amarela, eu acho, vamos ver opa, opa ui ui tá muito bem, tá muito bem eu acho pela primeira vez, opa é que tá fácil né, não devo negar que isso tá bem fácil ui cara, mudou de cor velho deu aquele choque assim na visão assim opa 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 o ou 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 haha foi-se vamos começar de novo ai perdi é, na primeira fui bem, agora está meu caramba velho morrendo na primeira olha só, já cometi uma infração não é transito mas cometi uma infração e aí 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 Opa, ui. É, aqui começa a ficar difícil. Vamos lá. Vamos lá. 66% completo. É, tá difícil, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos tentando. Vamos lá. Vamos lá. 33%. Ficou difícil. Eu não sei se foi eu que fiquei mais ruim ou ficou mais difícil, alguma coisa que tá acontecendo. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos lá. E assim ficou pronto. Espero que tenham gostado aí do gameplay. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo do gordo.